Hoje novamente vamos falar de golpes. Golpe no empréstimo consignado, golpe do 14º salário, golpe do adiantamento do 13º e tantos outros que aparecem no dia a dia, principalmente para aposentados e pensionistas do INSS. Eu estou falando de mais um golpe onde 20 pessoas foram presas nesses últimos dias por conta do adiantamento do 14º salário. Fique atento, se os bancos ou as financeiras ligarem te oferecendo o adiantamento do 14º salário ou do próprio 13º, desligue imediatamente. Se receber links, exclua. Se receber SMS, exclua. Se receber ligações, não atendam. E se alguém entrar em contato através das redes sociais, Instagram, WhatsApp, também deletem. Não dê importância. Escutem o que esse delegado está falando sobre golpes do adiantamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas ou para os aposentados e pensionistas, certo? Que foi golpe e esses aposentados tiveram grandes prejuízos, certo? Então presta atenção nesse vídeo com bastante calma e atenção, porque isso se reflete em vários estados, isso pode acontecer com você, com o conhecido seu, com sua mãe, com seu pai, com seu avô, com sua avó ou com uma pessoa de deficiência que tem aí benefícios e que pode gerar grande dor de cabeça por conta de empréstimos consignados sem a sua permissão ou até mesmo você dando permissão sem entender o que está acontecendo, certo? Eu sempre bato aqui nessa tecla, sempre. Fiz isso em vários vídeos durante o ano de 2021. Já estou fazendo o segundo em 2022, no primeiro mês de 2022 já é o segundo vídeo que eu trago e estou aqui alertando as pessoas contra as espertezas dos criminosos cibernéticos, das pessoas que usam, certo? As espertezas usam coisas para que você possa ser atraído. Promoções, palavras bonitas. Lembre-se que eles sabem, que eles são profissionais em fazer isso como aposentado e pensionista. Então, assista esse conteúdo, fique atento e compartilhe para outras pessoas para que não caia, para que isso não se repita nem com você e nem com outras pessoas em nosso país. Veja o conteúdo. Eles enganavam pensionistas do INSS, exatamente isso. Ofereciam ali um dinheiro, o pensionista não desconfiava e caía num tremendo golpe. Vamos falar com a Luana Alves? É muita covardia, hein, Luana? Como é que eles agiam, Luana? Explica pra gente. Muita covardia, né, gente? Bom dia, Silvana, Guilherme. A gente fala ao vivo aqui da Delegacia de Bras de Pina, que está à frente dessas investigações. Foram 20 presos, viu, gente? 20 presos estavam no escritório em Nilópolis. A polícia fez essa prisão ontem. Eu converso agora com o delegado Maurício Mendonça, que está à frente dessas investigações, porque, doutor Maurício, vocês chegaram à quadrilha através de uma vítima que registrou queixa aqui na Delegacia de Bras de Pina e foi lesada em 30 mil reais. Pergunto para o senhor como que a quadrilha agia. O que a vítima contou para vocês? Exatamente. Os marginais, eles se aproveitaram da pandemia para ofertar às vítimas, para dizer às vítimas que elas tinham direito a um 14º salário por não terem recebido o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo. Só que eles diziam à vítima que, para isso, elas precisavam preencher um formulário para ser enviado ao governo que liberaria esse 14º salário. Na verdade, era um empréstimo que elas estavam contraindo sem ciência, ou seja, iludidas, acreditando que era realmente um benefício do governo. E como é que eles tinham acesso a esses beneficiários? Eles tinham uma lista com os nomes das pessoas, né? Exatamente. Nós descobrimos com eles uma lista com os dados de diversos beneficiários, conta bancária, e nós agora oficiamos à Polícia Federal para que seja instaurada uma investigação para descobrir como foi obtida essa lista de beneficiários do INSS. Curioso que esses golpistas, eles recebiam treinamento, né, doutor Maurício? Lá no escritório em Nilópolis, onde vocês fizeram a prisão, vocês encontraram cadernos com treinamento de como aplicar o golpe. Exatamente. Lá no escritório tinham os cadernos com as instruções de como os consultores, que é assim que eles se chamam, deveriam se portar para praticar os golpes, e lá havia, inclusive, a inscrição de que o ato que eles estavam praticando era ilegal e que eles poderiam ser presos por conta daquilo. O que vai acontecer com essas 20 pessoas presas agora? É, agora eles vão ser, vão ficar à disposição da Justiça para responder ao processo de associação criminosa e responderão também pelos crimes de estelionato. Aí, Guilherme, Silvana, mais um golpe, então, descoberto pela Polícia Civil, uma grande covardia, né, contra beneficiários do INSS, mas dessa vez a quadrilha foi presa. Volto com vocês. Olha que covardia, né? Obrigada, obrigada também ao delegado.